Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia, sou personal organizer e todas as terças estou no canal da VAM com vídeos cheios de dicas para você organizar a sua casa e a sua vida. Hoje eu trouxe alguns truques para ajudar a organizar algumas peças difíceis que temos no nosso armário. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola no canal da VAM. Vamos para as dicas? Uma das maneiras de a gente guardar os cintos é deixar eles enroladinhos. O problema é que quase nunca eles ficam parados porque o rolinho vai soltando. Mas eu vou ensinar uma maneira que vai deixar eles presos de uma vez por todas. A gente vai passar o cinto pela fivela nesse sentido. Aí vamos segurando e enrolando até ele ficar firme. A própria fivela vai manter ele paradinho. Para guardar, podemos usar cestinhas ou caixas. Tenho certeza que depois dessa dica, seus cintos vão ficar muito mais organizados. Sabe aqueles casaquinhos que não tem botão, são mega difíceis de dobrar e nunca ficam com cara de organizado no armário? Eles têm jeito. Bom, primeiro vou lembrar vocês que se a peça for de lã ou tricô, o ideal é que ela não seja pendurada. Isso porque ela fica marcada pelo cabide e vai deformando com o tempo. Para ficar uma dobra bonita, nós vamos colocar as costas do cardigan para baixo, ao contrário do que normalmente fazemos. Vamos ajeitar a peça e deixá-la o mais reta possível. Aí a gente dobra como uma peça normal. Primeiro um lado, depois o outro. Lembrando de deixar a manga bem pertinho da lateral para evitar aquele volume no meio da peça. E dobramos ao meio. Prontinho! Você também pode fazer isso nos cardigans com botão, se não tem muita paciência para ficar abotuando e desabotuando os botões toda vez que for usar ou guardar. Adoro a ideia de ter todos os vestidos pendurados, principalmente os de tecido que amassam. Nem sempre temos altura suficiente no varão para pendurarmos os vestidos, sem arrastar no chão ou no varão de baixo. Na hora de guardar os longos, então, o negócio complica. Tem um jeito bem legal de guardar o vestido longo em dois cabides. Um eu vou usar na parte de cima e outro no meio, dessa maneira. Assim, a gente diminui a altura da peça e consegue guardar no cabideiro junto com as outras peças sem atrapalhar. Se no seu armário você tem portas de correr, você provavelmente, de vez em quando, tem que dar aquela ajeitadinha nas peças para conseguir fechar a porta. Uma dica legal para os casacos mais grossos, que normalmente são os que mais incomodam, é encaixar a manga no bolso do casaco. Assim, ele não vai mais ficar atrapalhando a porta. Outra opção é deixar a manga que fica do lado de fora do avesso. Vai atrapalhar menos ainda. Curtiram as ideias do vídeo de hoje? Espero que sim! Conta pra gente aqui nos comentários quais que você já quer aplicar aí na sua casa. Espero vocês na semana que vem com mais um vídeo cheio de dicas incríveis!